Falta pouco, viu, para conhecermos aí quem irá governar o nosso estado e o nosso país. Mato Grosso do Sul é um dos 12 estados em que a decisão sobre os governos estaduais ficou para o segundo turno, marcado para 30 de outubro. Aqui no estado disputam o governo, o capitão Contardo, PRTB, o mais votado no primeiro turno, e Eduardo Riedel, do PSDB, o segundo colocado. Ambos disputam pela primeira vez o governo de Mato Grosso do Sul. Para a presidência da República, a decisão também ficou para o segundo turno, nesta que tem sido uma das eleições mais polarizadas desde a redemocratização do país. O atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, disputa a reeleição contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. No primeiro turno, o candidato petista venceu com 48,43% dos votos válidos, contra 43,20% de Bolsonaro. Em todo o Brasil, mais de 156 milhões de eleitores estão aptos a votar nas urnas deste ano, no segundo turno. Em Mato Grosso do Sul, são mais de 1 milhão e 900 mil eleitores. Em Três Lagoas, 78 mil pessoas estão aptas a votar. No primeiro turno, 32 milhões de eleitores deixaram de votar em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, 440 mil não compareceram às urnas. E em Três Lagoas, 22 mil eleitores não votaram. O número de eleitores que não compareceram para votar nas eleições deste ano em todo o Brasil foi inferior se comparado ao pleito anterior. O mesmo ocorreu em Mato Grosso do Sul. O número de abstenções foi inferior ao número de faltosos na eleição passada. Os eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições deste ano podem votar no segundo turno, mesmo que ainda não tenham justificado a ausência. A justificativa precisa ser feita até o dia 1º de dezembro, para que o eleitor continue com o título regularizado. Quem não fez a justificativa no dia da eleição pode usar o aplicativo E-Título ou o sistema Justifica da Justiça Eleitoral. É preciso anexar o requerimento de justificativa e a documentação comprovando o motivo para a ausência. O aposentado Manuel João Vicente votou no primeiro turno e diz que vai fazer questão de votar no segundo novamente. Eu votei no primeiro, vou votar no segundo e tipo assim, eu acho que a gente tem que escolher o melhor, né? A gente não vai falar o nome, mas eu vou estar votando no segundo turno, tá? Tanto para o governo do estado quanto para o presidente? Sim, para o governo e para o presidente da república. Já definiu os seus candidatos? Sim, está definido já, está na cabeça já. Serão os mesmos do primeiro turno ou não? Não, não, não são. Diferente. Tá, diferente. Pedro Leite Alcamin também vai voltar às urnas no dia 30. Eu votei no primeiro turno, vou votar no segundo turno e minha expectativa é que a gente tenha uma eleição tranquila, que transcorra tudo bem e que a gente tenha liberdade de ir lá fazer o voto naquele que a gente acha melhor. E você vai votar nos mesmos candidatos do primeiro ou não? Nos mesmos candidatos do primeiro, vou repetir a dobradinha nos mesmos dois que eu votei no primeiro turno. Tanto para o presidente quanto para o governo? Tanto para o presidente quanto para o governo. A cozinheira Ana Paula Araújo da Silva vai voltar às urnas e fazer as mesmas escolhas do primeiro turno. Sim, eu votei no primeiro e quero votar no segundo, que faz parte, é preciso, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo. Já definiu seus candidatos? Sim, já. São os mesmos do primeiro ou não? Com certeza, sim, os mesmos. Tanto para o governo quanto para o presidente? Também, exatamente, são todos iguais, seja o que Deus quiser. Confiante para que os seus sejam eleitos? Com certeza. Se Deus quiser também, vamos entregar tudo na mão de Deus, né? Seja o que Deus quiser. Nesta reta final da campanha para o segundo turno, em Três Lagoas houve um aumento de cabos eleitorais do candidato ao governo do PSDB, Eduardo Hiddle, que no primeiro turno foi o segundo mais votado na cidade, perdendo para o capitão Contar. Agora, o partido que tem como presidente o prefeito de Três Lagoas quer aumentar os votos do candidato Tucano na cidade. Cabos eleitorais do capitão Contar pouco tem sido visto nas ruas da cidade, onde ele teve 18.648 votos contra 15.503 votos do candidato Tucano. Cabos eleitorais do capitão Contar pouco tem sido visto nas ruas da cidade. Cabos eleitorais do capitão tem sido visto na cidade. Cabos eleitorais do capitão Contar pouco tem sido visto na cidade. Cabos eleitorais do capitão Contar limitado rootbitosa. Cabos eleitorais do capitão Contar no primeiro turno, para o segundo turno dos tempos dissoer de cada razão de salão do passado. Cabos eleitorais do capitão, sair da cidade do capitão Contar muito o cênto por Rede legal armamento pretende para fechar todos os atabeados do novellä,ата.